o pessoal tudo bem com vocês ó deus abençoe a gente começa hoje pessoal com aqui ó assim o nosso novo jogo nosso canal é se nunca para criança certo então pessoal apesar de ser criança mas a criança também tem que aprender já a passar o gizinho no taco certo então peça para seu pai comprar um giz deixa eu abrir aqui e volto já tirar o giz aqui pessoal então pessoal aquela criança que quer jogar sinuca você faz assim pessoal começa assim ó de dentro para fora certo o primeiro passo como colocar o giz para não espirrar certo então seguinte é a mãozinha pessoal olha esses esses dois dedos indicador e o mediano dedo médio né quando lá em dedo mínimo fica na mesa e esse pó legal fica assim com o indicador então você começa a fazer assim ó e você não vai errar nunca de forma alguma certo depois a gente fala sobre esses efeitos para a esquerda para a direita eu não dei a bola reta eu dei a bola pegando na tabela mesma coisa aqui ó e aqui também eu posso fazer o mesmo jeito ó ela pegou na tabela agora eu posso também fazer isso aqui ó a bola aqui ó ela vem pro lado de cá para vermelha de cá ó pegou a de carro vermelha eu quero subir essa bola branca aí aqui ó é só fazer isso aqui ó a bola branca já subiu ó certo já pegou a próxima bola ali então aqui ó aqui é muito simples você pode dar um toque embaixo se quiser e pronto ó e aqui está perfeito então aqui ó então concluí a nossa primeira aula espero que vocês aí crianças tenham aí aprendido é veja como é que eu digo assim aprendendo você você criança só aprende olhando criança e a criança inteligente o que ela vê a gente fazendo até subir a bolinha não precisa empurrar a mão na caçapa você sobe a bolinha aqui pega a bolinha com tranquilidade e faz isso entendeu aí agora que eu vou fazer vou fazer vou aqui ó na segunda aula eu vou afastar um pouco as bolas agora elas estavam quase na boca vou afastar um pouquinho mais e será que eu vou conseguir essa já é a segunda aula após você fazer a primeira você vai fazer a segunda aula e vamos em frente pessoal nosso vídeo assim é curto aprenda a jogar se nunca olhando criança aprende olhando já o criança de todo o Brasil você que é pai deixe sua criancinha jogar se nunca um dia aqui vai ser um esporte e aí